É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela só anda com o boyzinho, mas só tá pra favelado Só anda com o boyzinho, mas só tá pra favelado Quando tá de pé, ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de fato Essa aqui é pras loirinha que gosta de uma loucura Essa aqui é pras moreninha que gosta de uma loucura Fingi que meu pau é saco de boxe, não bate com a mão, bate com a bunda Fingi que meu pau é saco de boxe, não bate com a mão, bate com a bunda Fingi que meu pau é saco de boxe, não bate com a mão, bate com a bunda Esse é o Mano 7 de piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Ela exibir na PPK pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetum Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetum Vou socar tua perereca, tu chama de gostosão Vou socar tua perereca, tu chama de gostosão Ei, 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 que é o Mano 7 Ela só anda com o boizinho, mas só dá pra favelar Só anda com o boizinho, mas só dá pra favelado Quando tá de pé, ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quatro Quando tá de pé, ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quatro Quando tá de pé, ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quatro Essa aqui é pras loirinha que gosta de uma loucura Essa aqui é pras moreninha que gosta de uma loucura Fingi que meu pau é saco de boxe, não bate com a mão, bate com a bunda Fingi que meu pau é saco de boxe, não bate com a mão, bate com a bunda Fingi que meu pau é saco de boxe, então bate com a mão, bate com a bunda Esse é o mano 7 de piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Elas e pina a pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Vou socar tua perereca, tu chama de gostosão Vou socar tua perereca, tu chama de gostosão Esse é o mano 7